Você vem passeando pelo Maracanã, vai começar a grande final olímpica. Essa é a campanha do Brasil para chegar até aqui a final. Começou o Claudicante, o time brasileiro. Se firmou contra a seleção da Dinamarca e acelerou. Nas quartas, na semifinal, para chegar com o peito estufado com o queixo erguido. A Alemanha também deixou gente importante pelo caminho, como o México, atual campeão olímpico. A Alemanha vem com força, nem poderia ser diferente. O Brasil tem a quarta oportunidade de terminar o jejum. Los Angeles 84, Seul 88, Londres 2012. Vamos acompanhar o hino da Alemanha. E daqui a pouquinho o hino brasileiro que será cantado com toda a força para injetar mais moral, mais ânimo para o time do Brasil. O sistema de alto-falante anuncia. Vamos à execução então do hino alemão. Carrega a Brandt, bateu cruzado, sem direção, é tiro de meta. Queçada gosta do comportamento, pelo menos inicial, com essa primeira cara do time do Brasil. Contra o ataque da Alemanha é rápido. Dá para o Gnabry, bola enfiada do Gnabry. Saiu Everton para decidir. Para definir, sem dúvida. Bola para o Neymar. Capricha Neymar, vai tentar a parede. Jesus subiu a bandeira. Não vale o ataque do Brasil. Enfiou. Esse é o Brandt, pé direito. Brandt na trave. A sobra é da Alemanha. Tira Douglas Santos, ela está viva. Pé esquerdo, enfiou bem. Douglas pediu. Jesus, a bola vem para trás. Opa, bateu em cima da marcação. Tira Sully. Esse é o Brasil. De um lado para o outro, de pé em pé. Incendiando o Maracanã. Envolvendo o time da Alemanha. Contra dois. Gabriel. Bateu cruzado, ninguém na área. Luan na primeira trave. O bola assina a marca do pênalti. A bola vem fechada. Está viva na área. Atira a Bender. Aí o Neymar para fazer o levantamento. A bola vem na primeira trave. Passou pelo Marquinhos. Passou pelo Rodrigo. Ela bateu no Renato Augusto e saiu. Olha só como passa no primeiro pau. Ali na marca do pênalti pelo Marquinhos. Rodrigo Caio e Renato, os dois, na mesma jogada. Traz o torcedor mais uma vez. Jogada individual do Neymar. Tentou o toque por dentro. Falta para o Brasil. E essa é boa para bater para o gol. Falta para o Brasil. Vem o capitão. Pé direito na bola. Neymar. Golaço. Gol. Gol do Brasil. Joga a luva, goleirão. Joga, joga. Joga a luva. Ele bateu no trinco. Na junção da trave com o travessão. Que tapa na coruja. Bola para o fundo do gol. O Maracanã vem abaixo. Boa, garoto. Brilha. Camisa 10 do Brasil. Tem jogo ainda. O Celke, por exemplo, camisa 9. Tem 1,92. Está na marca do pênalti. A bola vem fechada. Na trave de novo. E saiu. Escanteio para a Alemanha. Brandt na bola. Bateu na marca fatal. Marquinhos tira a sobra. Mayer espalma o Everton. Ginter pega a sobra. Lá está viva. Marquinhos tirou de cabeça. O Everton tirou. Brandt vai cruzar. Vem fechada. Na trave de novo. Apensoada. Travessão abensoado no Maracanã. Subiu o Isbem Bender. De novo. Travessão salvo o Brasil. Cola enfiada pelo meio. O Tolimã. É para o Mayer. Dominou Mayer. Bola desviada. Pega o Everton. Ele teve ainda a sensibilidade de atirar a bola no chão porque ele entrava dentro do gol. Olha só. É para o Gabigol. Ele vai chegar. Contra o Klosterman. Tem que usar o drible. Tomou o tranco. E o árbitro da posse de bola para o Brasil. Aí o capitão na primeira trave. A bola subiu. Tirou de cabeça o Ginter. A pita. Final do primeiro tempo. Ali nessa Fagani. Daqui a pouquinho voltamos com toda a segunda etapa. Campeão do mundo. Campeão da Copa América. Da Copa das Confederações. Falta o título olímpico. Bola rolando. Vem com o Gnabry. Zeca. Gnabry contra ele. O Zeca protege. É só tiro de meta para o Brasil. Teve onde o Mayer recebeu a bola. Brandt. Cruzamento na área. Mayer. Gol. Da Alemanha. Se o capitão marca para o Brasil. Mayer marca e empata no Maracanã. Bola trabalhada. O Brasil saiu errado. Seguidamente duas vezes. Quando o Paulo Vinícius apontava. A Alemanha joga à vontade no campo de defesa do Brasil. O cruzamento do Tolman veio por baixo. Ninguém intercepta. E o Mayer gira de primeira. Empatada a decisão no Maracanã. Assim empurramos tudo para a prorrogação. Bola pelo meio. Renato Augusto limpa. Renato bate para o gol. Bateu para fora. Para levantar o Maracanã. Limpou. E ó. Aí o Renato Augusto está bem no jogo. Levantou a cabeça. Jesus pediu. É para ele. Para o gol. Bateu para fora. Renato Augusto passou a metade do campo. Levantou a cabeça. Fechou. Na primeira trave o Jesus. Rabisque. Esconde a bola. Sequestra Neymar. Que passe. Para o Luan. Cortou. O Luan ameaçou cair para pedir o pênalti. Ele desistiu. Neymar. Cavadinha. Na segunda trave. Rodrigo Caio. Resvalou para o Wallace. Vai buscar Timuron. Luan está na linha de fundo. Cruzou para trás de novo. Felipe Anderson. Dominou. A bola escapuliu. É bola do Brasil. Aperta Brasil. Pede o Petersen. Ele dá para o Wallace. Daí ao Mayer. Canhoto. Bateu para fora. Respira o Brasil. Mayer sente o cansaço. 40 do segundo tempo. Contra-ataque gigante da Alemanha. Felipe Anderson. Carrega Felipe na entrada da área. Neymar bate. Neymar bate para o gol. Com desvio é escanteio. Será que dá tempo? E encerra. É torcedor brasileiro. Será na prorrogação. Começa o primeiro tempo da prorrogação. Vamos juntos no Fox Sports. Bola rolando. O goleiro está fora do gol. Jesus. Vai para cima dele. Jesus. Chamou para dançar uma, duas vezes. Dividiu. Perdão no corpo. E fez a falta. Bola enfiada para o Petersen. Petersen contra o Rodrigo Caio. Petersen olha para o árbitro. Diz que foi tocado. É só tiro de meta para o Brasil. Vamos rever. Do outro lado o Brandt. Bola para o Brandt de primeira. Bateu. Ela subiu e saiu. O Maracanã. Terminou. Acaba o primeiro tempo da prorrogação. Como é que funciona agora, Simon? Último tempo da prorrogação. Capricha Brasil. Neymar pede. É para ele. Que passe do Neymar para o Felipe Anderson. Carson defendeu o Tino Rói. O Neymar está distribuindo tacada de bilhar do jogo. Se apresenta Neymar dominou. Neymar bateu para o gol. Bateu por cima. Esse tapa que ele dá com a parte interna do pé. Boa bola do Douglas. Ela vem com o Neymar. Olha aqui embaixo. É para ele. Rafinha bateu contra a marcação. Descolou o escanteio. Já pensou. Se com tanta dificuldade para entrar em forma. Acabou. A medalha de ouro será definida nas penalidades. Com o Maracanã lotado. Que sufoco. Paulo Vinícius Coelho. Medalha inédita para Brasil e Alemanha. Guinter autorizado. É o primeiro. Partiu para a bola. Bateu. Gol da Alemanha. O Everton acha o canto. Na primeira. Autorizado o Renato. Bateu. E é gol do Brasil. Tudo igual. Um a um. Desafoga. Desafoga Renato. Está aí o goleiro do Atlético Paraná. E se concentrado. Capricha o Everton. Guinabre. Bateu. E é gol da Alemanha. Por capricho ela passa debaixo do Everton. Vem com o pé direito. Camisa 4 do Brasil. Marquinhos correu. Bateu. E é gol. Desafoga. De novo o Maracanã. Vem Brant. Eu sou mais o Everton. Brant. Bateu. E é gol da Alemanha. 3 a 2. Para a Alemanha. Está aí o filho do Mazinho. Pé canhoto. Mazinho. Vem. Vem. Vem com ele. Mazinho. Rafinha faz. Vai Sully. O Everton. Sully. Incha a rede. Coloca mais uma vez. A Alemanha à frente. 4 a 3. Ninguém perdeu. Luan com o pé direito. Tem paradinha. Luba. Para o gol. Para o gol. Para o gol. Estou botando fé. Autorizado. O Everton vai para a bola. Se consagra garoto. Perdeu Petersen. O artilheiro perdeu. É fazer e comemorar um ouro inédito Neymar. Desafoga o povo brasileiro. Autorizado Neymar com o pé direito. Paradinha Neymar. Para o gol. Acabou. É ouro. Fim do jejum. O Brasil é campeão olímpico pela primeira vez. Não tem mais nada que falte na nossa galeria. O Brasil campeão do mundo. Da Copa América. Da Copa das Confederações. É também campeão olímpico e em casa. O que é o mundo do futebol.